Vamos falar hoje sobre morar em Leiria. Por que você deveria escolher Leiria como cidade para você morar em Portugal? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se você não é inscrito ainda, faça a inscrição, é muito bom, é muito importante, ajuda muito no trabalho que nós estamos fazendo aqui no YouTube. Então eu vou falar sobre alguns tópicos em relação à Leiria. O primeiro tópico é morar em Leiria é aproveitar o interior do país, interior de Portugal. O segundo tópico que eu vou falar é Leiria e a localização. O terceiro é um pouco sobre as questões de emprego. E no final eu vou falar sobre o custo de vida em Leiria. Morar em Leiria é aproveitar os encantos de morar no interior de um país tão bonito quanto Portugal. Leiria é capital do distrito de Leiria que contém 29 freguesias e é banhada pelo rio Lys. Mas Leiria também é a capital do distrito que fica Nazaré, aquela cidade maravilhosa de praia que eu indico muito você conhecer também. Então morar em Leiria é procurar uma cidade calma, mas um pouco agitada também, porque tem bastante restaurantes e tem uma grande variedade de lojas. Não é um local tão pequeno assim. A segurança é um ponto muito importante para quem quer morar em Leiria. Óbvio que Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo, mas Leiria, como é no interior, ele se destaca ainda mais pela sua segurança e a sua tranquilidade. A cidade possui centros hospitalares e um deles é o de referência, que é o Centro Hospitalar de Leiria. Pode não ser tão famosa quanto outras cidades, mas na região central ela foi considerada a terceira melhor cidade de Portugal para morar, oferecendo aos seus moradores uma qualidade de vida impressionante. Mas onde é que fica a Leiria? É atuado a um pouco mais de 50 quilômetros de Coimbra e também se encontra entre o Porto e Lisboa. Por isso, morar em Leiria é estar bem localizado no país. Entretenimento Não se preocupe, em Leiria existe shopping, cinema, teatro, bares, discotéticas e eventos culturais. Para quem gosta de esportes, com certeza a Leiria vai ser uma excelente escolha. Existe uma oferta de atividades grande e é possível encontrar diversas academias. O valor médio da academia em Leiria é de 28 euros. O bilhete do cinema para lançamento de filmes é 7,40 euros. Outro ponto importante de Leiria é a questão da educação. Uma cidade com excelente infraestrutura quando se fala de educação. Existem várias opções de escola pública, particular e até internacional. Também há muita opção de creche. E o valor por mês da creche gira em torno de 336 euros. Em relação ao emprego, então se você for para a Leiria, tem algumas áreas específicas, principalmente em relação ao comércio, a água pecuária e a indústria. Com destaque para o fabrico de objetos de cerâmica, plásticos, moldes e cimentos. A construção civil também tem um peso importante, assim como o turismo. Outros aspectos importantes sobre morar em Leiria. Os transportes públicos funcionam bem. A cidade possui ciclovias e, por isso, é possível economizar e, de quebra, fazer um exercício físico. Sempre é muito bom dar umas boas pedaladas. Leiria parece uma boa escolha, não acha? Conforme eu havia prometido, vamos falar agora sobre a questão dos custos de morar em Leiria. Os custos de supermercado normalmente não variam tanto entre os conselhos de Portugal. Então, eu vou falar sobre o item que mais tem influenciado na questão dos custos quando se procura escolher um conselho específico em Portugal, que é o arrendamento. O site Numbeu faz uma média geral de quantas pessoas pagam de arrendamento e a média que tem para um quarto no centro da cidade em Leiria é de 468 euros. O de três quartos no centro, 656 euros. Já fora do centro, 350 euros para um quarto e 493 para três quartos. Mas eu vou mostrar algumas pesquisas que eu fiz no site ImuVirtual para vocês terem ideia de como pode se conseguir um arrendamento mais barato na cidade de Leiria. Esses três exemplos que eu coloquei aqui na tela são só para ilustrar as possibilidades que você tem de encontrar de preço. Isso não quer dizer necessariamente que você vai conseguir achar esse preço assim que chegar em Leiria. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, trouxe muita informação para mim. Espero que tenha sido útil para você também. Se você gostou, deixa o like. Se você está gostando dos nossos vídeos no YouTube, sugiro que faça a inscrição. Isso seria muito bom para nós. Valoriza muito o trabalho que a gente está fazendo. E agradeço muito você ter assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.